Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que o Cláudio vai fazer o nosso baú aqui do quarto, que a gente vai reformar o baú, né? Como vocês sabem, ele é marrom, a gente vai reformar ele todo branquinho pra ficar ali, ó, igualzinho a nossa cabeceira. A cabeceira já tem vídeo aqui no canal mostrando como que o Cláudio fez essa cabeceira, ó. Ele mesmo que fez, gente, fica bem mais barato. Então se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o vídeo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Lá eu explico tudo certinho como que a gente fez o passo a passo da cabeceira. E hoje eu vou mostrar pra vocês o baú, tudo certinho também. Eu espero muito que vocês gostem, tô ansiosa pra ver o resultado, como é que vai ficar aqui no quarto. Então já peço, gente, que não esqueça do gostei, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. E vem conferir esse vídeo. Ó, gente, nós tiramos o baú lá do quarto, tiramos tudo que tinha dentro dele, ó, o baú tá assim, tá marronzinho e a gente vai colocar ele em corino também, só que branco. O baú já era em corino, ó, só que marrom, tá vendo? Aí os botões também vão ser diferentes, que vai ser forrado ao invés desses assim. E por dentro, olha como que ele é, ó. Tá vendo? Até meio sujinho, ó. Ele aí tem um espaço bem bom, cabe muita coisa. E agora a gente vai começar a tirar tudo pra poder... O Bernardo tá aqui, ó. Fala oi, Bernardo. Oi. Sempre de olho em tudo. Tá segurando um botãozinho ali. Aí a gente vai começar a desmontar aqui tudo. Pra começar a forrar, aí a gente explica pra vocês direitinho. Tchau. 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 Pronto, gente. Ele já tirou aqui tudo. Ó, como vocês podem ver, o Claudio fez o baú de compensado, né? Que vocês também acham em madeireira. Esse aqui a gente ganhou, né? O da madeireira vocês devem achar mais acabadinho. Mas igual eu falei no da cabeceira, né, gente? Não tem problema, porque vai tampar. Pra fazer o baú, vocês vão começar fazendo um caixote assim, ó. Que ele tem 1,10 por 50, tá? Mas isso aí é a escolha de vocês. Se vocês fizerem um baú maior, de acordo com a necessidade de vocês, ou menor. Porque tem gente que usa o baú tanto pra quarto, quanto pra outros cômodos. Às vezes quer guardar sapato, ou roupa de cama. Então vai depender muito do que vocês querem, né? Pro tamanho dele. Mas esse é o tamanho que a gente vai usar aqui. A altura é 50 centímetros também que a gente tá usando. Que essa altura atende a gente. E na própria madeireira, gente, quando você for comprar madeira, você pode pedir pra eles cortarem o tamanho que vocês querem, né? No caso aqui, pode pedir pra cortar 1,10, né? E 50, depois é só pregar pra fazer o caixote aqui. Como o caixote já está pronto, a gente não vai fazer aqui. Mas é só cortar o tamanho que eu falei pra vocês e pregando tudo. Fundo e laterais. Aí, ó, o Claudio, além de pregar, ele parafusou algumas partes, ó, pra ficar mais firme, né? Porque é um baú que é pra gente sentar também. Então ele tem que ficar firme. Outra coisa que ele fez aqui, ó, é uma moldura, tá vendo? De fora a fora. Vocês lembram da cabeceira? Quem assistiu o vídeo da cabeceira? Eu mostrei também a moldura que ele fez, ó. Ele fez uma moldura aqui, de 10 centímetros aqui de largura, ó. De fora a fora, no baú, pra poder ficar mais firme, né? Porque como eu falei, a gente vai sentar. Então tem que ficar mais firme. Então é simples. Você faz o caixote de madeira, 1,10 por 50. Depois vem com essa moldurinha redor aqui por dentro, pra poder ele ficar bem firme. A nossa madeira tá feia assim, gente? Porque foi madeira ganhada da época, tá? É uma madeira que não tava perfeitinha. Mas quando você comprar, vai vir toda bonitinha. Não vai vir cheio dessas coisas, não. E a moldura, ó, o Claudio parafusou. Ele não pregou. Ele achou que ia ficar mais firme parafusado, tá vendo? Ó, ele foi parafusando de fora a fora aqui. Fazendo caixote, tá? Gente, aqui por dentro é a mesma madeira daqui de fora, tá? Só que o que acontece? Aqui dentro o Claudio já havia forrado o nosso baú. E não tem necessidade de a gente tirar esse forro. Isso aqui é um TNT, tá? É um forro de TNT. Uns 2 metros de TNT. Dá para você forrar por dentro do baú. Para não ficar assim, né? Na madeira pura. Então, fica melhor forradinho. Aí, aqui também não tem segredo, gente. Como a gente não vai tirar, eu vou explicar para vocês. Ele corta o tamanho certinho do fundo. E depois vem grampeando, ó. Com aquele grampeador de tapeceiro, tá? Vem grampeando. E a mesma coisa nas laterais. Corta o tamanho certinho, ó. E vem com o grampeador nos cantinhos, ó. Grampeando. E é assim que ele forrou todo o baú, tá vendo? Tá um pouco sujo ali, porque ele tava mexendo com a madeira. Mas, tá vendo, ó. Fica desse jeito aqui. Ele vai forrando todinho, ó. Tá vendo? O TNT veio até aqui, ó. Embaixo da moldura. Porque aqui a gente vai arrematar o tecido depois. A hora que for forrar. Aí a gente vai mostrando para vocês. Mas, acho que deu para entender, né? Ó, gente. Vai estar usando o corino também, né? Igual a cabeceira. Todos os materiais que a gente usar aqui, gente. Eles encontram em loja de materiais para estofados. Essas coisas, tá? Aí você reveste com o tecido a sua escolha. Hoje nós vamos fazer com o corino. O Claudio cortou aqui um pedaço para começar a encapar o baú. Ele cortou 2,5m por 75, tá? Ó, aí o Claudio já está cobrindo aqui, ó, o baú. Para começar a forrar. Fala um oi, amor. Oi, gente. Tudo bem? Aí é que agora o Claudio está centralizando aqui o tecido, né? Para sobrar de um lado do outro. Para dar para dar a volta certinho, né, amor? Bom, para centralizar o mesmo tamanho que ficar aqui, tem que ficar do outro lado também, porque atrás que a gente vai fazer a emenda do tecido. Depois eu vou deixar também uma parte maior de tecido. Aqui eu estou deixando com 16cm para você fazer isso aqui, ó. Dar o acabamento por dentro. Porque atrás dele, cheguei no fundo, no caso, esse que é o fundo dele, vai ficar para baixo, perto do chão. Aqui você, aqui vai um TNT cobrindo essa parte. Então a maior parte tem que ficar do lado de lá, que é o lado de dentro, tá? Para poder acabar por dentro do baú. Agora o Claudio vai começar a grampear, gente. É o mesmo grampeador, né, que ele usou da última vez, que é o 106, tá? Que é próprio para sofá, essas coisas, sabe? Que é um grampo mais grosso. O grampo que a gente usa é esse aqui, como a gente falou, o 106, tá? Não é o mesmo grampo daquele de papel, não. Apesar que aquele pode ser que dê para prender, mas esse aqui ele dá mais firmeza no tecido quando vocês forem grampear. Depois que ele grampeia lá, gente, é bom dar uma puxada, viu? Uma esticada para você grampear do outro lado, para não ficar nenhuma dobrinha, ruga. É isso mesmo? É, agora ele virou ele aqui para baixo, ó. A parte que ele vai cobrir, para poder grampear aqui em cima, né? Que essa aqui é a parte de trás. É, agora ele vai cobrir. Toda vez que vocês for grampeando Vocês vão puxando o tecido Porque esse tecido ele estica muito Então é bom tá puxando pra não ficar arruga Pronto, ó gente, terminou de grampear o fundo Agora vai mostrar a parte de dentro pra vocês Ó gente, aí agora a parte de dentro O Claudio dá uma puxadinha E dobra pra dentro, tá vendo? A parte que sobrou, ó Que aí agora vai grampeando Vai grampeando aqui por baixo, ó, da moldura, tá vendo? Que aí fica certinho Bom gente, aqui a gente vai ter que emendar aqui Porque de qualquer forma Aqui ia ter que dar uma emenda no meio Pra não ficar faltando tanto tecido aqui Teria que ter um tecido até essa parte aqui Até centralizando aqui Então o tecido teria que ser um metro maior Mas um metro maior A gente como corta ele na metade Ele tem um metro e quarenta de largura A gente corta ele no meio E ia sobrar muito tecido Então o que que eu faço? Eu corto, eu peço com dois e meio E aí o tanto que sobra Eu pego e coloco aqui, ó Eu coloco aqui e pulo ele Essa parte aqui vai ficar encostado na cama Ou na parede Como a pessoa preferir Então isso aqui não vai aparecer Então é assim que a gente faz Vem aqui e faz uma dobra aqui, ó A gente faz uma dobra aqui Tá? E aqui eu pego as taxinhas E vou pregando aqui, ó Aí pessoal O tamanho aqui Que ficou faltando Ficou faltando 68 centímetros Aí eu cortei um pedaço aqui com 80 Ele dá 80 centímetros Tá? Pra poder cobrir E fazer essa dobra aqui, ó A gente faz essa dobradura aqui Vem com a taxinha Vem com a taxinha E vai pregando assim É importante que essa taxinha Ela tem essa parte aqui, ó Pra poder não soltar Que tem umas que são lisas Aí ela solta com o tempo Essa taxinha que o Cláudio tá usando, tá vendo? Ela tem tipo umas voltinhas Ela não é daquelas taxinhas lisas De escola que a gente usa, não Ela é mais grossinha E ela tem essas voltinhas, ó Que garra lá dentro Não deixa ela voltar A dobra aqui, ó Até o final aqui Da lateral do baú Tem 15 centímetros E aqui também 15 centímetros Pra não ficar à toa A tampa a gente coloca No caso desse baú Seis aqui E seis aqui, ó Nessa horizontal aqui Então a gente divide aqui, ó Quinze Não, na verdade dezesseis Trinta e dois Aqui do mesmo jeito Dezesseis E trinta e dois centímetros Que risca Pra não perder as marcações Né? Riscamos aqui Agora a gente vai Fazer a medida Da largura Como deu um metro e dez Não deu número inteiro Deu Quinze ponto sete Então eu coloco quinze e meio Em todos eles Colocando quinze e meio Quinze e meio E a mesma a gente vai fazer Do outro lado Ó, gente Então é um caso Que como o Claudio explicou Ele mediu aqui Pra cada risco Na horizontal Ele mediu quinze centímetros e meio No caso Deu quinze centímetros e meio Aí ele riscou Tá vendo? Ele marcou aqui Quinze centímetros e meio Depois marcou até aqui Quinze centímetros e meio Quinze centímetros e meio Em cada uma aqui, ó E depois fez a mesma coisa Pra cá E depois Riscou, né, gente? Quadrado pra ficar certinho Tá vendo? Aí cada cantinho do quadrado Vai acontecer igual Aconteceu com a cabeceira Cada cantinho desse aqui, ó Onde cruza a linha Aqui, ó Vai o furo, né? Que ele vai fazer agora Com a furadeira Lembrando, gente Que esse aqui é o captonê Simples, tá? Esse em forma de quadrado Tem outros tipos de captonê Também Aí agora quem já furou a madeira Gente, vai vir com a espuma Por cima pra colar, né? Essa espuma a gente compra Nesses locais De materiais pra estofar Dessas coisas E essa aqui O Claudio tá fazendo com sobra Que a gente já tinha aqui Ele já fez muito baú pra vender Então, é Sobrou, tava aqui Então a gente nem precisou comprar, não Então a gente já tá pegando A que já tinha aqui mesmo Mas você pode tá comprando, tá? Nesses locais que eu falei Essa espuma é de quantos centímetros? Essa espuma é de 3 centímetros, ó De grossura Aí ele riscou aqui pra cortar Aí provavelmente ele vai ter que emendar Uma partezinha Mas não tem problema, não Porque nem vai aparecer A gente vai usar essa aqui, ó Que é uma cola de contato, né? Aí ele só é passar Ele usa essa espuminha aqui Um pedaço de espuma mesmo Pra ir passando A redor aqui da madeira Pra colar a espuma Mas não tem problema Então, som colar a espuma Não tem problema cool meio Que a ta E aí Nós Tivemos Agora G legend R E O Claudio já forrou com a espuma, ó Ele deu uma emendadinha aqui, ó Mas aí agora vai vir a manta acrílica por cima Essa aqui ele já tinha Mais dois metros de manta acrílica dá, tá? Aí é só dobrar ela, ó Tá vendo? Dobra ela em várias partezinhas pra ficar fofinha E coloca por cima Se caso você também não quiser usar, não tem problema A gente gosta de colocar a manta pra ficar mais fofinho Mais encorpado, sabe? Agora ele vai forrando aqui, ó Com o corino Esse corino é o que sobrou do baú, gente Pra você saber o tamanho Tem que sobrar 15 centímetros de cada lado, tá? Pra você poder forrar a tampa Aí pra começar a grampear Ele virou aqui, ó Porque aí agora vai começar a puxar o tecido, né? E grampear Ah, gente, uma coisa que eu não falei, tá? É a madeira, é bom dar uma lixada nela ao redor, viu? Nessas quinas dela aqui Ao redor dela, todas assim nas pontas Pra não correr risco de rasgar o tecido, viu? Porque a gente vai ter que ficar puxando Então você vai puxando o tecido e grampeando, tá? Que é isso que o Cláudio vai fazer agora Aí você deixa sobrando assim, ó 15 centímetros de cada lado, mais ou menos Pra você poder prender Aí o Cláudio tá falando aqui, gente Que ele gosta de puxar Tá vendo que ele tá puxando a manta Um pouquinho pra fora da madeira, ó? Até a espuma tá passando um pouquinho da madeira, ó Porque ele falou que a hora que ele for puxar aqui Pra ele fazer essa volta aqui Vai ficar um acabamento mais bonito Mais arredondado, sabe? Não vai ficar aquela coisa reta da madeira Aí vai dar uma arredondada Então é bom dar uma puxadinha, ó Tá vendo? Pra fora A hora que você puxar aqui Vai ficar mais bonito Isso aí ele foi aprendendo na prática, gente Isso aí ele não... Tem coisa que não dá pra aprender nos vídeos, né? Com a prática Aí ele tá dando essa dica aí pra vocês Ó, ele acabou de encapar aqui, gente Aí fica assim, ó Tá vendo? Essas dobras é bem chatinhas, gente O Cláudio mesmo falou que é bem chatinha Aí você vai dobrando aí da melhor forma Nas pontinhas, ó De um modo que fica mais bonitinho do outro lado Aí, gente O Cláudio mandou encapar vários botões desse, ó Igual o da cabeceira Tá vendo? Esse botão, gente Ele chama botão bombê pra forrar Tá? Aí você encontra em loja de aviamento, sabe? E lá mesmo eles encapam pra você o botão Só levar o tecido que eles encapam, tá? A agulha que a gente vai usar é essa aqui, ó Mais grossa Que a gente também comprou em loja de aviamentos E aqui é o cordão encerado, ó Vem assim, ó Tá vendo o rolo? Aí passa aqui na agulha pra costurar Passou aqui por dentro do botão Agora ele volta pelo mesmo buraquinho Ó, gente Depois que puxou, aí você dá uma apertadinha Tá vendo? O Cláudio tá pressionando aqui Ao mesmo tempo que ele tá pressionando Ele tá puxando lá atrás a linha Aí ele grampeia assim, ó Pra ficar Ele puxa bem, grampeia, ó Aí por último ele dá um nozinho na ponta Pra não correr o risco de voltar E dar mais uma grampeadinha, tá? Aí corta o excesso e pronto Vai fazendo assim em todos O Cláudio acabou de colocar todos os botões Da maneira que eu falei Olha que lindo que fica, gente Ai, que lindo, né? Agora o Cláudio vai cortar o TNT Que esse TNT, gente É pra forrar aqui o lado de dentro da tampa Pra ficar bem acabadinho, né? E pra forrar também o fundo do baú Pra ficar bem forradinho Aí ele tá com o rolo aqui de TNT Porque ele mexia com o baú antes, né? Ele vendia baú Então sobrou Mas isso aqui vende no metro, tá? Você compra o metro É bem baratinho Deve ser uns dois reais, não sei É bem baratinho o TNT Tem o mais grosso e o mais fino, tá? Aí você escolhe aí o que você desejar Ó, tá vendo como tá feio? Então pra tampar e tirar essa parte feia Não aparecer essa parte feia Quando abrir o baú, né? Pra ficar acabadinho Fica melhor O TNT aqui pode ser cortado com Um pouco menor Pode ser aqui um metro e dez Pode cortar com um metro e cinco Um metro e cinco de largura E aqui dá cinquenta A gente cortou aqui com quarenta e oito Ah, tá Aí agora ele só vai grampear A redor aqui, né? Pra pregar o TNT Fundo do baú já forrado Gente, olha a diferença aqui Dá, fica bem acabadinho, tá vendo? Aí agora ele vai vir com os pezinhos do baú Ó, ele compra esses pezinhos aqui Ele é de plástico Só que quando o Claudio comprou Ele comprou o pacote com cem, gente Eu não sei se vende separado Em algum lugar deve ter separado Mas ele comprou o pacote com cem Porque ele mexia com isso Então pra ele era vantagem comprar muita quantidade Então sobrou Ele comprou por oito reais Se eu não me engano Cem pezinhos desse no pacotinho, tá? E pra prender ele vai usar esse parafuso aqui, ó Que é um parafuso de dois centímetros Né? Que coloca por aqui, ó E depois só enroscar aqui, ó Em cada cantinho do baú Ele coloca um pezinho desse E se caso vocês quiserem também Vocês podem colocar rodinha, né? Que fica mais fácil de você movimentar Se você quiser, né? Movimentar na casa O baú fica mais fácil Ó, gente, tá vendo? Ele finalizou aqui, ó Colocou os pezinhos Colocou dois pezinhos aqui E dois desse lado aqui, ó Agora a gente vai colocar as dobradiças Eu meço aqui, ó Dez centímetros do canto pra cá, ó Dez centímetros aqui E aqui mesma coisa, ó Também dez centímetros aqui, ó E marco aqui Aí eu venho com a dobradiça E me vou fixar aqui, ó Tá? Só enroscando o parafuso É, pra liga macia, né? Mas depois quando é macia A gente vai enroscar É fácil de prender Parafusou tanto aqui por dentro Quanto lá por fora, né? Pra segurar a tampa Eu cortei dois pedaços Do próprio tecido Que vocês forem usar Você pode cortar Tanto do suede Ou corinho, né? No caso aqui é corinho E aí a gente pega Dá uma dobrada nele assim, ó E põe essa taxinha aqui, ó Aí a gente vai fixar Na tampa Eu marquei aqui dez centímetros, tá? E aqui ela tá com Sessenta e cinco centímetros Mas aí vai depender Do tamanho da abertura Que você quer que Que abra aqui a tampa No caso aqui Eu já põe a tampa aqui na mesa Aí eu vou vir aqui Vou fixar ela aqui, ó E também vou fixar ela aqui embaixo Aqui, ó Por lado de dentro aqui, ó De forma que ela tem que ficar Um pouco esticada, né? E prontinho, gente, ó O baú ficou assim, ó Toda acabadinha por fora O Claudio colocou aqui Igual vocês viram Pra segurar a tampa, ó Com o próprio tecido, né? Colocou duas taxinhas ali E uma aqui, ó Pra segurar E ficou assim, ó E fica bem espaçoso Tá vendo? É ótimo esse baú Vou fechar aqui pra vocês Verem como ficou por fora E olha só Que lindo, gente Ai, eu amei Ficou muito lindo Branquinho, olha só Ficou muito bem acabadinho Tá vendo? Olha Parece que chegou da loja Agora vamos lá Colocar no quarto Que eu tô curiosa Pra ver como é que vai ficar, né? Tudo combinadinho Com a cabeceira Acho que vai ficar lindo Olha só, gente Como que ficou o baú aqui Que lindo Gente, parece que eu comprei Outro novinho Nossa, ficou muito lindo Ficou melhor do que eu esperava Olha só Com a cabeceira ali Nossa Ficou tão branquinho Ele tá debaixo da luz Aí parece que ele tá mais branquinho Que a cabeceira lá Mas não, viu? É porque ele tá debaixo da luz Porque é o mesmo tecido os dois Vou trocar tudo Que a gente trocou aqui, né? Que o baú já tava pronto A gente só trocou o forro E tal Colocamos os botões Nós gastamos só 50 reais, gente Pra reformar esse baú Vocês acreditam? Mas se vocês for fazer Tudo do zero Gasta em média 120 reais, tá? Ainda sai muito mais em conta Do que você comprar Um na loja Quem fala que não saiu Da loja esse baú, gente? Que lindo! E a cabeceira Teve gente que perguntou Quanto que a gente gastou E pra cabeceira Nós gastamos 80 reais, né? Porque pra cabeceira A gente comprou a espuma A gente já tinha madeira Mas nós compramos a espuma, né? Então ficou na faixa De uns 80 reais Também teve os botões Se você for confeccionar do zero Ter que comprar madeira E tudo Fica em média uns 110 reais, gente Então compensa muito mesmo A gente mesmo Vê o baú Gostou do baú, Bernardo? Ele abre Ele abre Tem nada a dizer Tem nada aí não Mamãe ainda não colocou As coisas aí não Tá bonito? Tá bonito Colindo? Sim Dá um tchau aqui pro pessoal Tchau Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Super beijo pra vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau Tchau